A sua assessoria de imprensa falou, pode deixar que eu vou mandar o clipping pra você. E você falou, que que é isso? Aqui é a Nathana Lacerda, eu sou assessora de imprensa especializada no mercado de negócios digitais. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar o que é esse termo que a gente usa todos os dias no nosso trabalho. Clipping, clipping, clipping. Clipping é a coisa mais importante, é o ouro do assessor de imprensa. E afinal, o que que é o clipping? É o resultado de mídia, gente. Só isso. É uma palavra que a gente usa muito e você vai descobrir, assim que você tiver uma assessoria de imprensa, que a gente tem vários termos técnicos que só a gente usa e só a gente sabe do que se trata. O clipping é aquele recorte de jornal onde está a sua entrevista, o recorte da revista, o vídeo da entrevista que você deu pra TV. Esses resultados a gente chama de clipping e ele geralmente é enviado diariamente pra você. Então todos os dias você deve receber os resultados de mídia que citam você, o seu nome ou a sua empresa. Simples assim, mas você sabe que é um termo que as pessoas me perguntam muito, por isso que eu resolvi falar disso nesse vídeo. Essa foi a dica simples de hoje, um beijo e até a próxima. E até a próxima.